A CIDADE NO BRASIL 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 Tô zoiando pra você, mundico. E esse maracujai? Eles não têm zoi. O dia tá bonito, né? Ah, prefiro zoiar pra você, mundico. Ah, para com isso que eu fico vergonha. Ai, ai. Quer namorar comigo? Te dou casa, comida e roupa lavada. É claro que eu aceito, ai. Ah, minha paçoca, minha água doce, minha queitinha. Ai, que delícia. Flor do meu jardim, meu encanto, minha vida. Ah, não fala assim, mundico. Ai, meu Deus. Ô, comadre, cê tá atrasada pra feira. Já lavou. Ai, meu Deus do céu, cê vai me dar um impacto. Pera aí que eu vou arrumar meus maracujai. Que que houve você hoje? Você não é de se atrasar. Ah, é que eu mais dormi hoje esperando meu marido voltar das farras. E só chegou agora de manhã, todo estressado. Hum, estão essas mudanças deles. Tem dia que você fala tão bem dele. Pois é. Tem dia que é uma belezura. Lava as roupas pra mim, sem falar nas vasilhas. Deixa a casa um brinco. Ê, vida boa nesses dias. E fica cantando pela casa uma música esquisita em inglês com os braços pra riba. E fica... Mas eu li, desce no cupom do seis. Acho que estendo essa do piroque. Acho que nem viu eu aqui. Parou o Johnny. Segue o xireque ou bota em lindo e calor. A bigada minha. Ai, torneirada não. E o not é o comique do. Ela é do homem atrás de mina. Que ele vai lá e quando acabou. Eu vi que o leitei um de gay. Ai não, ai, ai. Ai, isso vai. Fora as longas lá no alto. Vai não, a teia cai. Ai, botão, mais janguei. Ai, botão, meu love. Que darei ao Wilson vai. Ai, Wilson vai. Viu, comadre, que gracinha. Nesse dia é uma belezura. Hum... Vamos começar a trabalhar, né? Ah, então vamos. Pro que você não passa lá? Pro que você não passa lá? Você sabe onde me encontra. Você tem meu endereço e gosta de maracujá. Eu não vou na sua casa. Pra você não ir na minha. Você tem a boca grande e vai comer minhas galinhas. Agora vamos começar a trabalhar mesmo. Você pode começar anunciando essas galinhas. Ah, então tá. Pera aí. Olha as galinhas. Olha as galinhas. Olha as galinhas. Galinhas, 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 galinhas. Não, comadre, está tudo errado. Só tem duas maneiras de chamar os freguês. Agora, então fala, comadre. A gente chama os freguês ou dançando rock ou contando história. Ah, então mostra para eu. Presta atenção que eu vou mostrar primeiro como que chama freguês dançando rock E são 3 reais cada um Me dá 3 maracujá, para o suco preparar Com açúcar, com rapadura, com rock nós a misturar Ah comad, eu não sei fazer isso não Lá para minhas bandas, o povo dança assim ó Nessa casa tem goteiras Filha de mim, filha de mim Filha de mim, filha de mim Ah comad, então faz o seguinte Presta atenção que eu vou te ensinar como é que engana os bocos contando história Presta atenção hein Tô prestando Presta atenção comad Tô prestando Presta atenção hein Tô prestando Presta atenção Tô prestando Tô prestando Ovo Pra chuchu com o mate Você achou que eu ia falar o que? E tem o melhor da história Que são 2 reais e 29 centavos cada um Galinha 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 gal Essa vila devia se chamar É Vila Confusão, Caipira Chega de próxima curada E vambora arrumar Que acabou a feira E vai começar uma ofertança Quem não se balança Quem não se sacode Quem não cai na dança Hoje daqui Nessa brincadeira Nessa pervideira Quero ver coelha subir Hoje é dia de folha Hoje é dia de folha Deixar-me a noite inteira, nunca vim, pois arredor Nessa brincadeira, eu resolverei ideia, quero ver com ele a sentir Hoje é dia de folia, hoje é dia de fogo Deixar-me a noite inteira, nunca vim, pois arredor Nessa brincadeira Minha morena, venha pra cá, pra nossa sorte Se deite o meu não goste, pode cochilar Tu és mulher pra homem nenhum Portada é feita, por isso satisfeito com você eu vou lançar Vem cá, cintura filha, cintura de vilão Cintura de menina, vem cá, meu coração